Já com as camisas do Vila Nova, Pedro Ivo e Renato embarcaram desde quinta-feira para Natal, para ver a partida que acontece no sábado contra o ABC. Teve negociação no trabalho e com as esposas para a viagem acontecer com antecedência. O difícil era só dentro de casa, né? A esposa também não achou muito bom não. Todo sacrifício hoje é válido, né? É um momento único na história do clube e na nossa história de vida também, né? Então, a gente negociou com o chefe, negociou com a esposa, né? Mas deu tudo certo e a gente está indo lá ver se busca esse acesso. Como Goiânia não tem voo direto para a capital do Rio Grande do Norte, as conexões mais próximas são em Brasília ou São Paulo. Essa última por onde vão os amigos com esse certo adiantamento, para não terem previstos. Já senti o clima lá, né? O clima como é que vai estar em Natal com a nossa torcida lá já. Mas muitos torcedores vão para Natal saindo de Goiânia em um voo fretado. Segundo a assessoria do aeroporto, a saída está marcada para sábado, à meia-noite e 55. O Victor, que é um torcedor colorado, literalmente dos pés à cabeça, a julgar pelo closet dele, cheio de roupas com vermelho e branco, e a temática do time é um dos que adequou toda a rotina para a viagem. E então assistir a partida, que ele acredita ser a melhor já vista desde então. Estou otimista, confiante com o resultado, o resultado positivo, a vitória, que vai nos garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ansiedade a mil, comprei minha passagem em março desse ano, já contando com a possibilidade de termos o acesso. No domingo, o movimento no aeroporto de Goiânia promete ser intenso também, de torcedores retornando, e a expectativa é de que todos estejam ainda mais alegres do que no dia da ida.